Então, vamos lá, assista aí esse vídeo. Quem aqui nunca pensou em desistir, hein? Seja sincero, seja sincera. Há momentos na vida que nada mais é colorido, que nada mais nos importa, de tão inferior que nós sentimos referente às outras pessoas. Parece que as bênçãos do céu foram feitas para todo mundo, menos para mim. Ah, no meio de milhões e milhões de pessoas, quem sou eu? Quem vai me notar? Quem vai olhar para mim? Essa experiência é uma experiência que eu já passei, em que eu pensava, não, não dá mais, porque tudo que eu fazia dava errado. Sabe quando a coisa parece que dá certo para todo mundo, menos para você? Mas Deus, Ele levanta pessoas para chamar a nossa atenção. Às vezes, Deus fala com a gente através da vida de outros e nós não percebemos isso. Nós somos tão cegos, estamos tão cegos, estamos tão doentes, tão machucados, que parece que nós queremos só enfiarmos a nossa cabecinha debaixo do edredom e se pudesse nunca mais sair dali. A luz do dia nos incomoda, a felicidade do outro nos incomoda, porque a felicidade só bate na porta ao lado. Na minha porta, quando é para ela chegar, ela faz o desvio e vai lá para o vizinho. Causa uma dor terrível, levando muitas pessoas à depressão. Esse complexo de inferioridade, ele pode vir através de infância, de traumas, através de muitos, eu sei que não acreditam, mas espiritual, porque Deus tem projetos na sua vida. Ele não morreu só para quem é grande. Ele morreu para os pequenos, ele morreu para os pecadores. Nós não somos inferiores a ninguém. Claro que demora um tempo para a gente entender isso. É preciso que nós chamemos a atenção do nosso Deus, para que nós sejamos notados. como aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor e saiu virtude. Ela chamou a atenção, mas a gente se sente tão fraco, tão inferior, que somos incapazes de nos rastejarmos e tocar nas vestes de Deus, nas vestes do Senhor Jesus, para que nós vivemos os propósitos e os sonhos que Ele traçou para a nossa vida. Às vezes eu me pergunto, por que as minhas limitações sempre são maiores do que as limitações do outro, do meu próximo? Talvez porque o meu próximo tem dado certo, mas o que o meu próximo tem feito para que dê certo? O que o meu próximo tem passado? Quais são as suas limitações? Será que o meu próximo, por mais que seja grande a limitação dele, os obstáculos dele, talvez o foco dele, ele não percebe esse obstáculo, ele passa por ele, ele pula os obstáculos, porque ele não está vendo a sua limitação, ele está vendo adiante, ele está vendo o final da história, ele está vendo Deus, que está logo à frente, chamando, vem, vem, que você consegue, sabe aquela criança que começa a andar e você estende os braços, vem filho, você consegue, você vai, assim é o nosso Deus, porque infelizmente, tem pessoas que estão descansando demais no Senhor, e estão esperando que as bênçãos caiam do céu como chuva, e do céu só vai cair a chuva, nós temos que fazer como essa mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus, nós temos que chamar a atenção do nosso Deus, a tal ponto de passarmos por cima de nossas limitações, em que ele vai olhar para nós e dizer, ele conseguiu passar por isso, porque nós não somos diferentes do vizinho, todos nós temos as nossas dificuldades, e todos nós temos as nossas limitações, às vezes a gente acha que a limitação do outro é maior do que a nossa, mas não é, tem pessoas que pegam um probleminha tão pequeno e colocam ele tão grande, já pessoas que têm problemas tão grandes aos olhos humanos, mas que conseguem pegar esse problema, colocar debaixo dos seus pés e desenhar uma nova história em sua vida. E engraçado que muitas dessas pessoas nem têm Jesus, mas têm foco, têm fé não sei na onde, e conseguem fazendo com que a gente até colocamos dúvida no nosso coração, ao ponto de dizer, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é comigo? Não espere Deus pegar você no seu colo, não. Vá, creia que Ele está com você, porque aquilo que você não conseguir, Ele vai estar do seu lado, estendendo as suas mãos. Eu navego, às vezes, aqui na internet, eu procuro muito, televisão aqui na minha casa, faz tempo que eu não assisto, mas eu procuro muito ver a internet, até mesmo para fazer vídeos, e para nos edificar, quando eu estou em casa, porque o certo mesmo é o congregar, eu sempre falo isso. E navegando, eis que eu vi esse vídeo, que me chamou tanta atenção, e eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com meus inscritos. Então, vamos lá. Assista aí esse vídeo. Ainda não tem que ir, não tem que ir, mas fora a água, e de você perdeu, eu vou entrar. Olha aí, que eu sou nem cada coisa, se gosta de ativar, ainda vem o ar. E mesmo que o cenário te abençoe, É a minha intenção, não quer saber existir Mas mesmo só você tá ali, vai vir Vem aí, vai dar bem que vai vir Se o meu nome diz, o que eu vou fazer? Eu ainda vou e a minha boca é você E a minha vontade vai te dar Vem pra mim Seu paz, meu salve Eu acharei confortem pelo amor Pois eu sei que és a verificada Me guarda Em meus braços, meu Deus Em meus braços, meu Deus Em meus braços, meu Deus Jesus, ele diz assim Tá vendo aí, ó, como é que eu provecho? Tá vendo aí, ó, porque eu sou eu que vou preparar Sou eu que estou projetando E sou eu que vou falar Porque tem uma pessoa aqui Que precisa escutar E ainda tem jeito sim E ainda tem vida sim E ainda mesmo que muito jeito que não vai acontecer Deus, ele vai fazer acontecer No momento menos esperado O Deus do impossível tem levantado pessoas no mundo inteiro Para chamar a atenção da humanidade Para que as pessoas enxerguem que ele pode todas as coisas Que muitas coisas nas nossas vidas Não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem Mas sim da forma que ele quer Nós temos que abrir o nosso coração E dizer ao nosso Deus Senhor, faça a sua vontade em mim Cumpra os seus propósitos em mim Porque os nossos propósitos são diferentes Dos propósitos de Deus E Deus, ele tem uma maneira de usar Cada um diferentemente do outro Nem sempre nós vamos ver vidas sendo curadas Nós vamos ver vidas sendo abençoadas financeiramente Porque cada um é cada um Mas o mais incrível de tudo isso É que há Deus na história e na vida dessas pessoas Sendo o exemplo de Cristo aqui na Terra Quando eu cheguei na casa do Senhor Eu tinha tantos projetos Tantos sonhos lindos para realizar Ah, eu dormia à noite e eu ficava sonhando Com aquilo que o meu coração queria Determinava Jejuava Ah, uma das primeiras coisas que eu queria Era a cura da minha mão Isso aqui foi um acidente De máquina de Alamandioca Quando eu tinha 10 anos Mas Deus era Deus do impossível Ele tinha que curá-lo E era pregado isso Mas os meus projetos falharam Falhou Para poder entrar Os projetos que Deus tinha Para mim E me mostrar que não era eu que mandava na situação Que quem mandava era ele Que eu era simplesmente um servo E que tinha que obedecê-lo E que ele ia usar da maneira dele Da forma dele Tremendamente E que o meu nome No meio de multidões Era nada Mas o nome dele É que está sobre todos os nomes Deus tem levantado pessoas Para te chamar a atenção E para te mostrar Que as suas limitações Não é desculpa Para você não se render Ao Senhor Jesus Porque o Senhor Jesus Ele vai além Do que os olhos humanos Possam enxergar Só quem experimentou Sabe do que eu estou falando Abre os seus olhos Essa moça O nome dela é Sandrinha Não Sandrine Abreu OFC Vai lá no Instagram Está aqui Vou mostrar para vocês Vai lá Segue ela lá Tem vários vídeos dela Cantando e louvando ao Senhor Nós sempre vamos ter As nossas limitações Os nossos medos A nossa história Só vai mudar Quando nós batemos de frente Com essas limitações E com esses medos E você só vai conseguir Bater de frente E enfrentar Quando você conseguir Enxergar o que vem Logo adiante Sem Ficar olhando Para o lado Porque se você olhar Para o lado Você vai paralisar Você não vai conseguir Porque é no nosso lado Que estão as nossas Limitações Porque quando nós Vemos O prêmio principal Lá na frente A gente pula Os obstáculos A gente Quem aqui Já viu vídeos De pessoas Correndo para salvar A sua própria vida Ela não sai pulando Tudo Eu já vi pegadinhas Assim Que as pessoas Larga a bicicleta Larga tudo Para trás Para poder salvar A sua vida Por causa De alguma pegadinha Alguma coisa Mas na hora Que é Para o Senhor Jesus Que está lá Na frente Chegou o momento De você abrir Os seus olhos Espirituais E parar De justificar Colocando a culpa Nas suas limitações Nos seus medos Nas suas frustrações No seu passado Chegou o momento De uma nova história Começar Na sua vida E como toda história Na terra Tem um começo Um meio E um fim Enquanto você tiver Com essa história Aqui na terra Através da sua história Mudará Outras histórias Contagiando Sabe A sua alegria A sua felicidade As pessoas dizendo Meu Deus Ele tem essa limitação Ela tem essa limitação E ela está conseguindo Porque que eu Não vou conseguir Encorajando Várias pessoas Fazendo com que elas Que estavam prostradas Estavam fracassadas Dar um salto Um pulo E diga Não Jesus foi com ele Com ela Ele será comigo Também E como toda E qualquer outra História Ela tem o final Também Engraçado que Na terra A maioria das histórias Ela tem um final Feliz Não tem A gente sempre Quando vai assistir Um filme Uma novela A gente sempre Espera aquele final Feliz A verdadeira história Com o final Feliz É a história Com Cristo E Ao final Bora pro céu Bora Bora pro céu E aí E aí E aí